Oi, eu sou o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui de novo pra desafiar a inteligência artificial do Google pra ver quem desenha melhor. E dessa vez o site que eu vou usar é o Quickdraw, ou o Rápido Desenho, que é a versão em português que tá aí na tela, né? E é muito simples. O Google vai me dar uma palavra, por exemplo, cachorro. Daí eu tenho que desenhar um cachorro e ele tem que acertar o meu desenho. Eu já vou fazer uma rodada teste pra vocês verem como é que funciona. Mas antes eu queria avisar pra vocês que essa semana é uma semana especial no canal. Começando hoje, vai ter vídeo todo dia até o próximo sábado. Então vamos ter oito vídeos seguidos aí, todo dia, todo dia. Então volta amanhã, que amanhã tem um jogando com os inscritos. Um jogo que eu sei que vocês gostam bastante. Vai ter na segunda, vai ter um monte de vídeo diferente essa semana. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Então, ó, essa semana vocês pediram vídeo todo dia, então eu conto com vocês, beleza? Bom, vamos começar aqui. Eu já tô com o meu fone que não cabe direito na minha cabeça. Porque minha cabeça é muito grande. Essa rodada não vale nada, é só pra vocês verem como funciona. Então ele pediu pra eu desenhar um bolo. Eu tenho 20 segundos pra fazer o bolo e ele tem que adivinhar. E o mais da hora é que ele vai falando comigo, por exemplo, aqui, ó. Só que ele tem esse português bagunça aí, porque eu acho que é um negócio em inglês, original. Olha lá, ele acertou o bolo, beleza? Então, ó, girafa, mais um teste. Ele tem esse português bem esquisitão dele, que é bem engraçado. Olha lá, girafa. É uma girafa, olha aqui o rabinho. Aí, tá vendo? Não tem erro. Última rodada teste, baleia. É uma baleia. Olha aqui a baleia. Baleia. Como migração de animais é só uma baleia? Tá, beleza. Não deu certo. O que eu tenho que fazer? Colocar o pinóquio aqui dentro da baleia? Tá, desculpado. E são seis rodadas, né? Meu intuito aqui é fazer com que ele acerte os seis desenhos. Eu fiz qualquer desenho zoado aí, rapidão, só pra vocês entenderem, né? Agora, vamos sério no negócio. Eu só saio daqui se ele acertar os seis desenhos que eu fiz, beleza? Então, bora, Google. Vamos ver quem que é melhor agora. Ventilador de teto. Ah, esse aqui é fácil. Só fazer um negocinho aqui, ó. Não, eu tenho que caprichar, aliás. Calma aí, calma aí. Vamos de novo. Nossa. Obrigado. Clipe de papel também é facinho. Ele tá me ajudando. Ah, girafa de novo. Girafa de novo. Tá, eu vou tentar fazer uns desenhos mais bonitos agora, né? Sabe o que é interessante desses jogos? É que quando você desenha, você acha que você vai chegar aqui pra fazer um pavoro. Mas você vê que você tem 20 segundos, você começa a ficar nervoso e os desenhos saem como se você tivesse três anos. Camionete. Ih, rapaz, eu vou desenhar aquela caminhada de criança de lado, assim, ó. Que que é isso? Eu tô na bicicleta. Conta. Como que você anda na bicicleta assim? Aê, garoto. Moinho de vento é fácil. Tá pra mim aqui, garoto. Esse eu vou até caprichar. Não, não é isso. Calma aí. Moinho de vento é diferente. Só porque eu falei que tava feio. Ah, boneco de neve é fácil. Eu até fiz um diaré esses dias. Aqui não tem erro. Aqui. Aqui. Ah não, acertei todos, ó. De cara, o vídeo já devia acabar aí, né? Vou tentar fazer uns desenhos mais bonitos agora. Vamos caprichar nesses 20 segundos que eu tenho. Vai, estrela. Eu poderia fazer aquela estrela que é tipo, sei o que, mas eu vou dar um talento aqui. Vou fazer a estrelinha do Mário. O que pá, rapaz? É a estrelinha do Mário, ó. O Drag AA. Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu sentia que as pessoas entendiam falando inglês desse jeito que eu entendo esse cara falando português. Porque sempre que eu falava alguma coisa, eu pedia uma garrafa d'água, uma coca, as pessoas sorriam do jeito que eu tô fazendo agora pra tela do computador. Então me chatei um pouco. Vamos lá, joelho. Eu já errei uma nessa, joelho, eu vou fazer um joelhinho de cartum aqui, ó. Ó, tem até pelinha aqui. Sanduíche. É um pão, é um pão. Começou bem, ó. Mas tem um alfacinho gostoso aqui. Eu não foco a ideia. Aê, garoto. Tá espertinho, tá espertinho. Ou não, ou eu que sou bom no negócio aqui e dessa vez não tá tendo pra ninguém. Vassourinha. E agora, aí ele começa a dificultar com o tempo. Tô percebendo aqui que ele não... Não sabe brincar. Vamos lá. De tigre. Você vai ver aqui, garoto. Eu vou fazer um tigre realista pra você em 20 segundos. O tigre, você tem as estrinhas de lado? Ó, aqui o pezinho do tigre. O rabinho. O tigre tem mistra. É quase isso, filhos. Quase isso. Eu tenho a impressão que ele tá misturando inglês com português. Tá muito nada a ver isso aqui. Chave de fenda. Beleza. Qual que é a chave de fenda mesmo? Eu sou... Nossa, eu sou muito ruim nessas coisas. Calma. A chave de fenda. Ah, tá. Essa que é... Eu não sei o que que é um aspargo. Eu nem sei. Qual que eu ia desenhar isso? Aê, garoto. Dessa vez eu acertei... Quer dizer, ele acertou 4. Tá bom. Tá bom. Vamos novamente aqui. Só o primeiro eu consegui acertar 6, mas isso foi um desenho muito feio, né? Agora vamos lá. Vou tentar caprichar fazendo... Olha, vaso. Vaso. Eu vou fazer um Van Gogh aqui. Colocar uns girassóizinhos. E vocês, por favor, deixem nos comentários o que foi o mais engraçado. Para de falar o que eu tô falando. Qual que foi o mais engraçado que esse cara falou até o pé? Por favor. Puta falta de educação. É o vaso. Tá, vocês deixam nos comentários aí o que foi... Esse fone tá muito engraçado. Ele não tá cabendo na minha cabeça direito. Esse fone eu comprando pra Renata usar quando ela tava fazendo as lives de Animal Crossing. Aliás, se você não conhece a Renata que eu tô falando, é minha esposa. A Renata Selle, que tem o maior e melhor canal de arte no YouTube. Primeiro link da descrição. Entra lá que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante e ficar impressionado com o talento que ela tem. E a Renata tava fazendo uns vídeos de Animal Crossing usando esse fone. Então, aqui ó. Na cabeça dela dá perfeito. Mas como eu tenho mó caixa d'água, tá apertando minha orelha aqui. Parece que o cara do Google tá gritando dentro do meu ouvido. Parecendo que eu tô num show de Black Metal. Calendário. Calendário. Lembrando que vai ter vídeo todo dia essa semana. Vamos lavar Lucas. Vamos dar banho em lá. Aí, galera. Ah, e dentre os vídeos vai ter alguns jogos que vocês me pediram. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Então, vídeo de semana inteira sim, tô. Montanha, montanha é facinho também, né? Não, telefone aí você me complica, cara. Porque dependendo do telefone que eu desenhar vai entregar a minha idade aqui. Então, eu vou fazer o telefone da época que eu era criança pra ver se alguém consegue se identificar. Não, filhote. Você é muito apressado. Não, telefone. É, garoto. Floco de neve. Eu sei que tem como desenhar. A floco de neve eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou desenhar a Frozen aqui. Não, essa aqui é a Frozen. A Frozen. Calma. É a Frozen. É o cabelado da Frozen aqui, ó. E agora vem o floquinho de neve. Falta a mãozinha de Let it Go. Não, deu certo. Como era de se esperar, essa inteligência artificial não é muito inteligente. Ela não entende uma obra bem elaborada que nem foi a Frozen com seus flocos de neve. Ah, então, galera. Antes de continuar aqui, porque meu intuito é fazer ele acertar todos os meus desenhos. Na primeira rodada ele acertou e tal, mas é porque ele quis pagar de fodão. Porque eu fiz os desenhos aqui, tudo tortinho. Ele quis mostrar que ele manjava, né? Meio que não valeu, vamos dizer assim. Eu quero que ele acerte os seis com desenhos bonitos e bem elaborados. Igual a Frozen que eu fiz agora. Mas eu queria testar e ver esse bicho falando em outras línguas aqui. Tá? Português, Brasil. Eu vou mudar. Eu vou mudar pro BTS aqui. Coreano. Pronto, ele pediu pra eu fazer isso daqui. Eu não imagino que seja isso, mas vamos lá. Aqui, eu vou desenhar um BTS. Eu vou desenhar um dos integrantes aqui. Vocês vão dizer qual é, porque eu, Bel, eu não sei. Esse é um pangulo sem não rir. Para! Para de falar. Próxima rodada, vai. Eu acho que o próximo é uma colher. Cara, ele não fica quieto. Tá, tudo bem. Não é uma colher. Dá pra apagar e fazer de novo. Vão ao helicóptero. Tenho certeza que eu olho com... Nossa, mas que... Meu Deus do céu, não dá pra entender nada. Aqui, desenho um. Meu Deus, fica quieto um minuto. Tá, esquece, esquece, esquece. Para! Ele não para, pelo amor de Deus. Galera, acho que deu algum problema. Ele não para de falar. Já coloquei... Ai, parou. Ufa. Meu Deus do céu. Ele praticamente cantou uma música inteira do BTS. Quick Draw Army. Vamos tentar uma outra língua aqui antes de continuar. Eu vi que coreano não deu, porque eu não consegui entender nada. Acho que japonês vai ser a mesma coisa. Meu japonês não tá afiado faz 32 anos. Itália. Vamos colocar Itália aqui, porque eu lembro da novela Terra Nostra da Globo. Eu lembro que tinha umas músicas italianas. Eu vou manjar aqui. Vamos ver lá. Vamos ver se meu italiano tá bom. Um Day Broccoli. Beleza. Day Broccoli é o seguinte. Você pega uns aqui, sua mãozinha, e você tá dando um brócolis de presente pra alguém. É basicamente isso. Ah lá! O na piscina. O na piscina tá fácil também aqui. Ó a piscina aqui. O trampolino. Não. Tu não tem nada de espiago aqui? Tá, beleza. Não funcionou aquele da piscina. É um rinoceronte. Eu acho que esse é o universal, né? Deve ser o mesmo rinoceronte que a gente conhece. O rinoceronte tem um chifrinho, né? Um aeroplano. Um aeroplano eu acho que é um avião, né? Tigre de novo. Ah não. Da outra hora eu errei o tigre porque eu não sabia diferenciar qual que era o bicho e qual que era o leão. Não, não tem nada de pecora. É um pipistrelo. Pronto, aqui ó. Não é rinoceronte, hein? Era um pipistrelo. Um octágono, eu só não sei muito bem o que que é, não. Eu não sei se vai ser um bicho com aquele quadrado que não é quadrado que tem oito lados ou se ele tá falando de um polvo. Eu vou tentar fazer os dois no mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, então foi fácil. O que que eu errei aqui? Foi só a piscina que ele errou. Não foi eu que errei. Foi uma piscina perfeita. Isso aqui não entendeu nada. E graças à inteligência artificial do Google, eu percebi que eu sou poliglota, olha só. Mas vamos voltar pra nossa língua aí. Bom, vai lá. Português e Portugal. Eu sei que tem um pessoal de Portugal que assiste aqui o canal. Então essa vai pra vocês, né? Vamos ver se é igual mesmo. Esse negócio de português é todo português mesmo. Tá, batata é batata. Mas como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. Tá, eu vou fazer uma batata frita do McDonald's. Não, McDonald's, filhote. Ah... Você acertou, era batata frita. Ele acertou. Apareceu aqui, apareceu, galera? Da edição eu vou frisar aí. Tá, um bife. Um bife, eu vou fazer aqueles bifes de cartão de desenho. Ah, garoto. Chinelo. Ou aqui em inglês o pessoal fala flip-flop. Eu acho muito estranho falar flip-flop. Prefiro chinelinho mesmo. Perfeito. Ah, chapéuzinho. Por enquanto as palavras estão iguais. Ok, por enquanto português é português. Nossa, que que é isso que eu fiz aqui? Calma aí, espera. Vai de novo. Ah, já saiu um rabisco. Vai zoar os outros mesmo? Aí. Zig-zag. Esse aqui eu vou matar em um segundo. Eu sei que demorou. Carac... Ah, tá fácil, vai. Não é mangueira, é caracol. O que que eu vou fazer o Gary do? Nossa, o Gary ficou perfeito, ó. Além do vídeo de inteligência artificial versus artista, temos aqui um vídeo de desafio de desenho realista. Vamos mais ver o português do português? Vamos ficar quieto pra escutar ele falando que eu gostei. É o amendoim. Depressadinho, né? Toda hora ele fala que é linha, rabisco, isso é o amendoim, cara. O amendoim bobo, olha a cara dele, ele bobo, legal. O amendoim. O amendoim. Uma cômoda. Qual que é cômoda? É cômoda que ele fica do lado da cama, assim. Boa, garoto. Só tá mostrando pro mundo quem que manda aqui, né? Sério? E o cara italiano não acertou a piscina e essa banheira contou? Então tá beleza. Piscina e essa banheira, espera um pouco, tem mó tempo ainda. Nossa, dragão, vamos lá aqui, caprichando. Isso eu vou até fazer devagar, detalhado. Esse aqui é um foguinho. Não, Fê, calma. Ah, tá acabando o tempo. O louco! Tá maluco de viagem, mano. Esse aqui tá fácil, esse aqui tá fácil. Que eu deu só o amendoim bobo que deu errado. Vamos voltar português-brasil e agora eu vou matar aqui. Seizão na cara do Quickdraw. Quickdraw, né? Fala bonito. Ah, galera, se vocês quiserem brincar aí também no Quickdraw, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Avião, avião eu já fiz. Ô, não, eu vou de novo. Que chatice. Quero fazer de novo, quero fazer outro. Vamos lá, começando do zero, vaso. Vaso, aquela hora ele acertou, eu acho, né? Não lembro mais. Girafa, tá repetindo, tá repetindo. Ele repetiu três vezes a girafa e eu fiz a mesma girafa horrível as três vezes. Lata de tinta, ok. Ficou bravo porque eu falei que tava repetindo. Ah, chapéu de novo. Esse chapéu aqui eu já manjei, como é que faz? Shorts. E o último bife. Bife, matei todos. Desenho caprichadíssimo. Não é todo bonito. Ah, bom, beleza. Agora foi, agora foi de vez. Eu ia finalizar o vídeo quando eu fizesse seis desenhos bonitões e aí ele acertasse, correto? Confesso que a girafa não ficou dos mais bonitos, ficou um desenho semi-realista, mas tá valendo, tá dentro ainda. Porém, porém eu tô me divertindo bastante aqui, eu já ganhei, não tem nem o que falar. Dessa vez eu fui muito melhor, né? Consegui matar tudo aí, caprichei, bonito. Já era inteligência artificial do Google hoje, não teve pra você. Porém, eu tô afim de fazer um negócio diferente aqui. Vocês sabem que eu sou canhoto, então obviamente eu tô fazendo os desenhos com a mão esquerda. Eu vou tentar fazer os desenhos com a mão direita agora. Vou deixar até a esquerda aqui, pra vocês verem que eu não tô roubando. Eu não vou precisar, vou ficar com dor no braço aqui, eu não vou precisar deixar a mão aqui. Vou pôr pra trás aqui, que vocês vão ver pelos desenhos que eu tô usando a mão direita. Tá, o morcigo. Agora eu quero ver se é bom mesmo acertar as coisas. A maioria não pode ter pressa. A mão contrária não fica fácil não, fio. Ah lá, garoto, cactos. Só falta, ó, o mão tá aqui, a mão esquerda, hein? É quase. Pronto. Nossa, ervilha, como que eu vou desenhar uma ervilha? Porque pode ser qualquer coisa, pode ser umas bolinhas. Fazer aqueles que ficam dentro assim, sabe? Peraí, parecia aqueles caras descendo na catarata do pica-pau. Praia. Olha que bonito. É o coqueiro, né? Não, o coqueiro. O que é o coqueiro? Gangorra, gangorra. Olha lá, aqui, ó, os gangorrinha. Não, calma, essa é só a base, só. Não, o que que... Ah, é, eu vou desenhar a grande muralha da China, meu. Castelo último. Só falta acertar. Eu fiquei me matando aqui pra acertar bonito. Só falta acertar tudo com a direita. Parece zoeira, né? Tem uns desenhos que ele nem deixou completar. Olha, o morcego agora no castelo. Tá bom. Era só pra provar que você era mais inteligente que eu, né? Então eu vou deixar nos comentários a galera decidir, né? Quem que foi melhor? Eu que fiz esses belíssimos desenhos com as duas mãos e... Ficou facinho pro computador entender? Ou ele que era mais inteligente e acertou todos os meus rabiscos? Vocês vão decidir aí nos comentários. Quem venceu a batalha? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Não esquece que o link tá na descrição aí. E lembrando que essa semana vão ter vídeo todo dia, de sábado a sábado. Então volta todo dia aqui pra ver um vídeo novo que eu tenho certeza que vão se divertir. Vai ter jogando com os inscritos. Vai ter um monte de coisa da hora aí. Então, beleza? Deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreve. Vejo vocês amanhã. E é isso aí. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.